Música Bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. Moradores do Zumbi fizeram uma manifestação pela morte de um homem no último sábado. Familiares e amigos do empilhador Davi Socorro de Souza, morto no último sábado, depois de cobrar o aluguel de um inquilino, fizeram uma manifestação na noite desta quinta-feira, quando seria aniversário da vítima. Eles pediam justiça. Não pode chamar de ser humano uma coisa dessa, que matou um pai de família. Eu quero perguntar pra esse monstro o porquê que ele fez isso com o meu marido, que é uma pessoa boa, não fez nada, não fez mal a ninguém. Todo mundo na rua conhece, o bairro todo conhece o meu marido. De acordo com os familiares, o suposto assassino já foi identificado, mas continua foragido. Eu quero justiça que esse cara seja preso, que ele já tem uma outra morte na costa, é a segunda já, não é possível que ele vai ficar impune. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. As chuvas dos últimos dias castigaram não só a capital, mas o interior do estado. São Paulo de Olivença já decretou situação de emergência. E na região metropolitana, moradores de Iranduba estão em alerta. A família do Seu Maciel foi um mandaz que deixaram a casa. Como dizem, aqui em Iranduba, essa erosão está na biqueira da casa dele. É perigo, a gente podendo se livrar. O medo de quem mora aqui é grande, ainda mais agora que a erosão se formou. Quando chove aqui, isso aqui ficou horrível, isso aqui. A água desce, aí não tem esgoto direito pra descer. A grande vilã nessa época é a chuva forte que castiga o Amazonas. Por causa da erosão causada pelas chuvas aqui em Iranduba, duas famílias já foram retiradas das casas e outras quatro residências estão em alerta, porque correm o risco de desabar. A casa da família deste montador é uma delas. Fica bem ao lado da erosão. Ele teme pelas crianças que moram aqui. A gente fica com medo, né? Não dorme direito, fica acordado o tempo todo aí e está desabando lá por trás do meu terreno aqui. A defesa civil do município de Iranduba diz que o buraco é antigo e que depende da ajuda do Estado para resolver o problema. Enquanto isso, a vida dos moradores está em perigo. Nós estamos pedindo ajuda do Estado para que nos auxilie neste momento que Iranduba vem passando, um momento muito difícil financeiro. E é uma obra de grande porte, né? Que requer realmente a intervenção do Estado. Já foi feito um trabalho de contenção de desbarrancamento na área urbana do município. Agora, na área rural, é complicado de dar resposta. Apenas as famílias que já estão adaptadas a essa movimentação do leito natural do Rio Solimões, principalmente, que está sempre em mudança. Então, eles recuam à casa quando há o desbarrancamento, como também se pode avançar quando há aterro. O presidente Figueiredo, outro município da região metropolitana, também sofre com o inverno amazônico. A gente já tirou 200 famílias das áreas de risco, mas aproximadamente a gente ainda tem mais ou menos entre 50 e 100 famílias nessas áreas. Mas as chuvas atingem todo o interior do Estado. O caso mais grave é em São Paulo de Olivença. Por lá, a Prefeitura já decretou situação de emergência. Nós tivemos lá com um registro de quase 400 vítimas. Vai ser uma situação contínua, o desbarrancamento não é uma erosão hídrica, que ela não é espontânea. Ela vai aos poucos, então, o próprio ribeirinho vai se adaptando. Mas hoje mesmo, o governo do Estado está distribuindo, nesses dias, estamos distribuindo 150 residências para tirar famílias de área de risco lá da orla do município de São Paulo de Olivença. E a previsão é de mais chuvas no interior para os próximos dias. Quase toda a Amazônia está no período mais chuvoso, que vai de dezembro até abril, mais ou menos. Nesse período, é normal verificarmos grandes volumes de chuva. Tanto na capital quanto no interior, as chuvas devem ficar acima da média até fevereiro. Cerca de 80 lojistas promovem bazar para queima de estoque em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Os descontos chegam a 70%. 80 lojas dos diversos segmentos, seja de roupa íntima, semi-joias, óculos, até roupa para boneca. Um bazar que dá a chance de se presentear. A gente antecipa a liquidação de janeiro, que a gente normalmente faz, todas as lojas fazem em shoppings, a gente antecipa essa liquidação e dá a oportunidade ao nosso cliente de comprar uma mercadoria bacana com um preço muito bom. Nesse bazar, os lojistas resolveram se unir e fizeram uma queima de estoque com até 70% de desconto, dando a oportunidade para o público fazer uma boa compra sem gastar muito. O bazar está lindo, tem muitas coisas legais e o preço está ótimo, vale muito a pena. Vale muito a pena você economizar e tudo mais, principalmente para janeiro, que as coisas vão ficando ainda mais baratas. A Grace Lane comprou uma pulseira e um óculos, o que no normal ela gastaria 300 reais. Ela acabou gastando a metade. Economia, sei, né? Porque, tipo, gastaria uns 200, 300 reais e aqui eu só gastei o que? 150? Este jovem empresário do ramo de semi-joias trabalha nas vendas online, mas aproveitou para zerar o estoque, fazendo promoções de até 70% para quem comprasse. Para quem quer combinar com vestido no ano novo, as mulheres, aí temos os cordões com 50% de desconto, as pulseiras até com 70% de desconto, né? Semi-joia banhada, ouro 18, então vale a pena. As roupas estão com preço bem abaixo do que eu esperava, inclusive. O bazar fica em um shopping na Avenida de Jamabatista e só vai até hoje às 10 da noite. E você já sabe onde vai passar a virada do ano? Entre as opções estão as reservas em hotéis ou até mesmo um passeio de barco. Nem sempre festejar o ano novo é só em casa, com família. Hotel e um passeio de barco são boas opções. E por causa da crise, os consumidores este ano ficaram mais inseguros na hora de gastar dinheiro. Isso porque as reservas ainda não esgotaram neste hotel na Zona Oeste da capital. Existe uma diferença. O ano passado, quando chegamos no dia 28, nós só tínhamos mais ou menos umas 30 vagas ainda nas mesas. Os apartamentos já tinham todos esgotados. Esse ano nós vemos ainda aquelas pessoas que deixam para a última hora. Está mais difícil esse ano por causa da crise do que o ano passado. O valor mais barato para passar a noite do dia 31 neste hotel custa R$ 882,00 por pessoa. Incluindo uma diária, café da manhã, ceia e acesso aos shows no salão de festas. Para o casal, o valor fica R$ 1.381,00. Uma opção muito interessante para aquelas pessoas que querem sair do seu dia a dia e vir passar um reveão com tranquilidade e segurança do lado da sua família e dos seus amigos. Uma outra opção para quem quer sair da rotina e comemorar a entrada de um novo ano é aqui, dentro de um barco. Nesta parte onde eu estou, vai ser montada uma boate no dia do Réveillon e daqui mesmo os passageiros vão prestigiar a queima dos fogos de artifícios na Praia da Ponta Negra. É um jeito de você curtir a natureza, né? Passar o Réveillon no meio do rio, curtindo um ar puro, né? Curtindo toda a natureza. E também prestigiar a queima de fogos, que também é uma das mais bonitas do Brasil, né? Neste barco, a capacidade é para 118 passageiros. Mas apenas 80 reservas vão ser vendidas. O valor é de R$ 195,00, incluindo a ceia e os passeios. As bebidas são cobradas à parte, mas também podem ser levadas pelos clientes. Nós vamos oferecer um petisco de entrada antes da ceia. Vai ter a ceia da virada. Nós vamos ter um DJ animando a festa no barco. E depois da queima de fogos, nós vamos fazer alguns passeios pela Orla da Ponta Negra, pela Orla do Hotel Tropical. Então tá aí. Diferente das comemorações clássicas de Réveillon, a virada do ano pode ser festejada de uma forma diferente, próximo da natureza ou em um hotel luxuoso. E olha, quem jogar na Mega Sena da virada este ano pode ganhar até R$ 225 milhões. As apostas podem ser feitas até meio-dia de sábado, horário Manaus. Mais uma vez, o ditado de que o brasileiro deixa para a última hora vai se cumprir, mesmo quando o assunto é dinheiro. Estamos falando da Mega Sena da virada. O movimento ainda é tranquilo. Nesta loteria, na Zona Centro-Sul, quem compareceu foi apenas para pagar as contas. A aposta vai ser no dia do sorteio. É a primeira responsabilidade, né? De pagar as contas. Então depois vou jogar para ganhar. Nesta outra casa lotérica, no centro da capital, encontramos quem apostou. O Adriano diz que não tem essa de sorte grande para quem joga só no dia. Normalmente eu faço o bolão da própria loteria. Como a gente já tem uma certa vantagem, porque já é a quantidade maior de números para apostar, o bolão te dá essa vantagem. Ele te dá uma sorte a mais, no caso, te dá uma vantagem aí, que a própria loteria já faz os bolões, então a gente aproveita e joga junto. A aposta da Mega Sena da virada é realizada todos os anos. Para ganhar, é preciso acertar seis números de um total de 60. O cartão custa três reais e cinquenta centavos. O prêmio é de duzentos milhões de reais. Os milhões chamam a atenção de qualquer pessoa e planos do que fazer com o dinheiro são muitos. Duzentos milhões de reais é muito dinheiro, né? Dá para fazer muita coisa. Eu investi num patrimônio para ter um futuro, que eu tenho uma filha, né? Apesar de ser uma fortuna, é preciso ter cuidado em administrar o dinheiro. Caso contrário, o ganhador pode perder da noite para o dia. A premissa é que você tenha cautela e que ele seja planejado, ou seja, que você não invista aleatoriamente. Que você tenha um objetivo, que você saiba aonde você quer chegar com aquele recurso, o que você quer fazer com aquele recurso. Então, seja um prêmio da Mega Sena, ou seja, qualquer outro valor que você receba, você tem que saber muito bem em que, quando, onde, o porquê você está aplicando esse recurso. As apostas da Mega Sena da Virada podem ser feitas até o dia 31, ao meio-dia, horário de Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações é daqui a pouco às dez e cinquenta no programa agora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto